Como é que funciona a toxina botulímica? A gente vai aplicar no próprio consultório, em cima do músculo do esfíncter interno, e essa toxina vai propiciar o relaxamento dessa musculatura. A gente tem no ânus duas musculaturas, o interno e o externo. O interno é involuntário, mesmo que você tente relaxar, você não consegue. E o externo é o que você diz, contrai e relaxa. Eu vou aplicar a toxina botulínica no interno para conseguir um relaxamento basal dessa musculatura, mas isso só está indicado em quem tem esse tônus, esse músculo mais forte. Então, para quem tem uma hipertonia da musculatura. Com isso, eu consigo um relaxamento da musculatura, que vai propiciar a cicatrização da fissura. Legenda Adriana Zanotto